Em meus estudos sobre educação, tive a oportunidade de viajar por um mundo todo. Encontrei semelhanças nos modelos educativos dos diversos países, mas também os mesmos problemas. Um deles é que a escola divide o pensamento do aluno em vários segmentos, quando na realidade a vida é muito mais do que isso. Na vida, tudo se intercâmbia, tudo se interconecta. A vida não é segmentada, mas integral. Os avanços tecnológicos do século XXI nos mostram que para a inteligência humana, o céu não é o limite, mas o ponto de partida. A cada dia, somos apresentados a novas conquistas e novos desafios. Em um mundo em que nossas ações são tão impactantes, não podemos ignorar que o futuro do planeta depende de nossas escolhas, das escolhas de hoje e as escolhas de amanhã. Como educar nossas crianças e jovens para uma sociedade competitiva, em que os valores materiais se confundem com os valores afetivos? Como formar cidadãos críticos que saibam combinar as diferentes áreas do conhecimento para construir um mundo mais justo e harmonioso? Esse é um desafio do século XXI. Educar um cidadão integral. Educar um cidadão único. Amplo. Por meio da educação, o Colégio Ampla Ação se apoia nos cinco valores principais estabelecidos pela Unesco. Justiça. Liberdade. Respeito ao próximo. Dignidade humana. E respeito à natureza. E prepara os estudantes para serem cidadãos atuantes na sociedade. Para tal formação, contemplamos dois programas. O primeiro, sistema educativo por meio de competências, que estimula o aluno a desenvolver uma série de competências necessárias ao seu desenvolvimento intelectual e emocional. O segundo, By Control English, que é a prática. destas mesmas competências, mas com enfoque bilíngue. Brasil, as well as many other countries, suffers a great influence of English. Nowadays, English is part of our vocabulary. When we say, for example, outdoors, to advertising boards, English language is historical and social phenomenon. A fim de estimular desde cedo os alunos a se expressarem em um idioma diferente da sua língua materna. O nosso programa de bilinguismo não ensina inglês. Ensina em inglês. Formando alunos sem fronteiras. Uma escola em movimento promove um aprendizado ativo, propondo ao aluno a ser protagonista de seu próprio desenvolvimento. O aluno é incentivado pelo esporte, encontrando a saúde e amizades que duram o resto da vida. Valorizamos todas as janelas que se abrem para os meios artísticos e culturais dos nossos alunos, respeitando a sua singularidade e enaltecendo seus potenciais. A escola do século XXI é a verdadeira geradora da transformação de oportunidades. Auxilia seu aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade. Formando indivíduos pensantes que saibam respeitar o próximo e o planeta em que vivemos. Um ser humano que sonhe, que corra atrás dos seus sonhos, que inspire o mundo a sonhar também. Formando indivíduos pensantes que saibam respeitar o próximo e o planeta em que vivemos. Grupo Educacional Amplação. Através de sua missão, que é educar seus alunos hoje, para que sejam amanhã adultos únicos e competentes nas suas habilidades. Grupo Educacional Amplação. Educação para o século XXI.